Oi meus amores, vamos para o modelando com a Bia de hoje. Apesar de hoje não ser dia de modelando, como eu tive um probleminha para subir o vídeo na terça-feira, então a gente está soltando o vídeo na sexta-feira, para não deixar vocês sem esse vídeo no canal. Meus amores, o modelando de hoje é muito especial para mim e para vocês. Além de eu ensinar essas peças fofas, a gente vai ter um sorteio, um sorteio muito legal, que é um presente lá dos meus amigos o Leandro e a Raquel, que são proprietários de duas lojas na região da 25 de Março, que é a Porto Seguro, e o Paraíso do Biscuit, tá? Ambas as lojas, elas não atendem, elas não têm loja virtual e não vendem por telefone, elas só atendem pessoalmente mesmo. Então, se vocês estiverem na região da 25, vão lá conhecer, vou deixar o endereço aqui embaixo no box de informações para vocês. Então, assim, no decorrer do vídeo, eu já vou falando sobre o sorteio, tá bom? Ó, o molde que a gente vai usar hoje é este daqui, de melancia. Esses moldes todos, eles foram cedidos, né, pelos meus amigos lá da Porto Seguro e do Paraíso do Biscuit, e são da fabricação da Nea Silveira, tá, gente? Então, todo mundo conhece a qualidade dos moldes dela, sabe que são de excelente qualidade, né, e foram presenteados por eles para mim e para vocês, certo? Então, ó, vou usar este daqui de melancia, tá? Vou estar usando essas duas aqui, ó, a média e a pequena. Quem ganhar, vai ganhar um desse também, mas eu já vou falar para vocês, tá, no decorrer do vídeo. Bom, isso daqui, gente, é um vasinho de cerâmica, tá vendo? Aquele de pendurar na parede, porque aí vocês podem pôr flor artificial ou violeta, flor natural, é ótima opção para o dia das mães, afinal, toda mamãe ama uma flor e fica lindo. Pode fazer uma composição com três vasos. Eu peguei um vasinho de cerâmica e pintei com betume. Eu uso o hidrobetume, tá, que ele é solúvel em água, eu passo e dou uma limpadinha com pano, ele tem esse efeito. Não envernizei, tá, gente? O hidrobetume da Gato Preto, ele já dá esse efeito aqui, ó, que parece que passou verniz, fica brilhante, mas não passei, não. Deixa secar e aí é só trabalhar. Passei também o mesmo produto, o hidrobetume, nos palitos de churrasco, tá? Essas varetinhas, gente, são para decoração de vaso de flor. Então, não tem aqueles vasos, vocês podem espetar, então os vasos ficam todos fofos e decorados. Pode usar neste ou em outros vasos. E se vocês quiserem fazer maior, também pode. Aí vocês podem usar decorações maiores ou até mesmo alguma das decorações dos moldes que vocês vão ganhar. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Meus amores, vamos lá. Eu vou usar para fazer essa composição, esses dois kits de cortadores que são da Bluestar. Esse é o redondo de babado e esse é o ovó de babado. Eu vou usar os dois maiores, tá? Deste e vou usar os dois maiores deste, certo? Placa também é da Bluestar. As massas que eu estou usando nesse vídeo são da Policol, já tingidas. Eu usei o vermelho maçã, que é esse vermelho lindo, tá? Mas eu misturei com um pouquinho de natural para dar uma quebrada, porque ele é muito forte, então eu queria dar uma quebrada nele. E usei o verde neon, que dá esse tom, aqui ó. Bem lindo. São massas prontas, tá? E a massa branca eu usei com clareador da Saramanil, três gotinhas para 100 gramas. Certo? Então vamos lá. Ó, aqui eu peguei a massa com um pouquinho de amarelo ouro, massa branca com um pouquinho de amarelo ouro, um tiquinho de marrom e fiz esse tonzinho aqui, ó. Então nesse daqui eu vou abrir a massa, o rolinho também da Bluestar. Gente, todos os produtos, tá? Com exceção dos moldes. Todos os produtos, massa, ferramentas, corantes da Saramanil, massas já tingidas, clareadores, tudo isso vocês encontram na minha lojinha virtual, que o endereço vai estar passando aqui embaixo para vocês, tá bom? Basta entrar lá, vocês encontram todos os produtos que eu uso nos meus vídeos. Ó, eu vou cortar. Eu vou fazer só uma, né? Para mostrar para vocês. Então eu vou cortar com o menor. Ó, vocês podem pôr, se vocês, quando tá pegando, sabe, um pouquinho na mesa, vocês podem pôr um pouquinho de amaciante. Isso aqui, nesse vidrinho é amaciante, aqui eu coloco no kitzinho personalizado, tá? Se vocês quiserem também, esses kitzinhos fofos, também tem lá na lojinha. Ó, eu tiro, aí eu passo, vou passar aqui, desse, é o menor que eu vou cortar no claro, tá? Porque aí, evita que fique aquelas rebarbinhas. Ó, passo e corto, tá vendo? Ó, sai facinho com o amaciante, gente. Então eu cortei com o menor, os dois maiores, né, que eu usei do kit, mas o menor, que é o que fica dentro, no caso do vazinho, é com a cor mais clara. É lógico que vocês podem fazer com outras cores. Aqui é apenas uma sugestão. Gente, assistam até o final, porque eu vou mostrar os modos que vocês vão ganhar, tá? É que vocês vão ganhar, não. Que o ganhador vai ganhar, tá? E vou falar certinho como faz pra concorrer. Ah, outra coisa legal, enquanto eu abro a massa aqui, ó. Esse aqui é um tom de marrom, misturado com branco, pra dar esse marronzinho bem, tipo um caputino, sabe? Fica esse tomzinho aqui, ó. É o marrom chocolate da Saramani, o corante em pó. Eu tingi, o tom marrom, e aí eu misturei um tiquinho do marrom com o branco, e ele deu esse tom aqui. Gente, quem fizer comprinha na lojinha, não esquece de colocar o cupom de desconto, tá, gente? A gente tem cupom de desconto aqui do YouTube, que é BIA CRAVOL, tudo junto e pequenininho. Vocês, na hora lá que vocês estão fazendo a comprinha, que vocês vão fazer o pagamento, vai aparecer um quadradinho lá, escrito cupom de desconto. Aí basta vocês escreverem BIA CRAVOL, tudo junto e minúsculo, que vocês automaticamente já ganham um desconto. Ó, que legal. Quem não gosta de desconto, né, gente? Ganha desconto nas compras, nas compras acima de 50 reais, tá? Você já automaticamente já ganha um desconto. Então, não esqueçam de colocar, não. Pra já ganhar um desconto, né? Afinal, desconto é sempre bom. Ó, cortei. E no final do vídeo eu vou mostrar todos os modos que vocês vão ganhar, e vou falar como faz pra participar. Ó, fica assim. Eu não gosto de abrir muito fino, mas se vocês quiserem abrir fino, pode. E eu não colo no vazinho na hora, eu deixo dar uma firmadinha. Fica assim, e esse fica assim. Certo? Agora vamos pra meu lancinho. Gente, quem sabe pintar, gosta de pintar, pode usar na natural. Eu, como não sou fera em pintura, né, eu brinco de pintar. Então, eu vou na massa. Ó, eu pego assim, um pouquinho desse verde neon. Massa já tingida, tá? Se quiser, quando vocês compram a massa já tingida, gente, ela sempre vem com uma pigmentação bem forte. É legal vocês quebrarem um pouquinho essa pigmentação com um pouco de massa natural, tá? Eu normalmente misturo a proporção de um pra um. Então, tipo, uma massinha de 90 gramas, eu faço 180 gramas. Porque eu misturo na proporção de um pra um. Porque depois que ela seca, ela escurece três vezes. Ó. E o vermelho, que eu falei pra vocês que eu quebrei bem o tom, tá? Na proporção também de um pra um. Vem aqui, ó. Coloco. Gente, tem outros tons de vermelho também, tá? Pronto, da Policol, que também são bem lindos. Aí, vocês vão optar pelo vermelho que vocês quiserem. Se vocês quiserem tingir também com corantes da Saramanil, também tem vários tons de vermelho. Também fica bem legal. Ó. Faço aqui minha melancia. Gente, eu amo esses moldes, assim, de detalhes, sabe? Adoro. Ó, que linda. E esse molde é lindão, né? Aproveitar pra mandar um beijão imenso pra Raquel e pro Leandro, né? Meus amigos. Lá da região da 25 de mar. Gente, já dei tanta aula nessa região dessa 25 de mar. Conheço tanta gente lá. Conheço eles há anos. E aí, eles me deram de presente pra mim, pra fazer o quadro do Modelando, né? Vários moldes. E deram vários pra vocês também. Olha que legal. Isso é muito legal, né? Então, quando vocês forem na região lá, vá lá conhecer. Eu vou deixar aqui no box de informação, tá bom? O endereço certinho das duas lojas deles. Então, pra vocês poderem ir. Porque eles só vendem presencial mesmo. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe no futuro. Isso tem muita coisa legal. Ó. Coloquei o branquinho. Se quiser pintar, gente, pode pintar. Depois que eu fiz isso, eu deixo ela secar. Tá? Assim, secar não destoicar de seco, tá, gente? Eu deixo ela secar só. Aí, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Pinto com tinta acrílica preta os gominhos da maçã. E aqui com corante verde, eu faço essa parte aqui. Eu vou fazendo um molhado pra vocês verem, tá? Mas eu faço no seco. Ó. Tinta acrílica preta, tá? Agato preto. Pode pegar um pincel fino. Esse que eu tô usando é da Condor. 387, número 4. E eu pinto aqui, ó. Corocinho, tá? Bem rapidinho, ó. Uma gotinha. Só que deixa eu dar uma boa ressecada, tá, gente? Não pinta molhado. Muito molhado, não. Ou dá um jatão de secador, tá? Porque senão, é... Corre o risco de rachar depois, sabe? Então, dá uma esperadinha aí, ó. Pega o pincel chafrado. Corante alimentício verde, gente. Olha, minha palheta de corante tá linda. Mas vocês sabem que é só molhar o corante alimentício volta. Ó. E eu vou fazer só um detalhezinho pra vocês verem, tá vendo? Espero que dê pra vocês verem. Certinho. E vai fazendo isso daqui, ó. Pra fazer as manchinhas da melancia. E aí, vocês vão fazer quantas manchinhas vocês quiserem, tá bom? Com corante alimentício ou com tinta. Quem sabe fazer com tinta, pode fazer. Depois eu só fiz uns risquinhos com a tinta branca, certo? Aqui, gente, eu sombreei com corante marrom também. Tem vários vídeos aqui no YouTube que eu ensino a sombrear, ensino a fazer a peça e dar uma sombreada. Dá uma procuradinha aqui no canal. Tem um vídeo especial também de sombramento. Dá uma procuradinha que vocês vão achar. Eu sombreio sempre com corante alimentício. Da mesma maneira que eu fiz com o verde, só que aí eu faço com marrom. Certo? Então, vamos lá. Aí, eu venho com cola branca, tá? Gente, isso aqui é a cola da Policol, que tá aqui dentro, tá? É do tubinho personalizado, porque eu queria meus tubinhos mais fofos. Tá? Ele faz parte do kit também. Tem vários produtos, assim, todos personalizados na minha lojinha. Quem quiser. Mas também vende a vusa, tá bom? Se quiserem a vusa, também tem. Pra ficar fofo. E ele tem um bico bem legal. Então, aí eu passo a cola branca e colo a melancia. Ó. Tá? Passo isso. Aqui, gente. Daí, deixa secar. Aí, deixa secar. Aí, tá pronto essa parte, né? A parte do vazinho. Gente, fica lindo com aquelas buchinhas, sabe? Aquelas plantinhas verdes artificiais, que são umas bolinhas? Fica muito fofo com elas também. Aqui, pega um palito, também com cola branca. Mole o palito, tá, gente? E, girando, coloca ele dentro com um pinguinho de cola branca. Ele fica bem firme, ó. Tá? Se quiser, pode dar uma demão de verniz fosco e spray, depois que a peça estiver totalmente seca. Eu não dei. Tá bom? Eu uso verniz em alguns casos, só. Ó. E fica assim. Então, eu colo aqui com cola branca e depois eu coloco. E eu coloco na melancia, gente. Eu não coloquei no babadinho, não. Ai, Bia, precisa pôr o babadinho? Não, não precisa. Só que, assim, como eu usei duas cores de massa, atrás fica meio estranho, sabe? Então, por isso que eu coloquei um acabamento atrás pra ficar mais legal. Mas, se não quiser e quiser fazer de uma cor só e depois pintar, também fica legal. Tá? Agora, vamos à parte boa do sorteio. Gente, do sorteio. Ó. Pra participar do sorteio, basta vocês entrarem na minha página do Facebook. Tá? No Facebook, gente. Na minha página, que é Atelier Bia Craval. No Face. Tá? Vocês vão, ó. Estar concorrendo. Vocês vão lá. Vai ter um... Assim, se vocês olharem do lado esquerdo, né? Dá uma roladinha na tela. Vai ter um aplicativo Sorteime. Clicando ali, vocês também já vão fazer um cadastrinho e já vão estar participando. Ou eu também vou estar colocando um post com esse Sorteime. Basta vocês clicarem ali. Gente, dá uma lidinha no regulamento. Tem um regulamento lá, que é pra curtir a página. Quem ainda não curte, compartilhar. Dá uma lidinha certinho, tá bom? Pra poder participar. Ó. Tem um aplicativo de Papai Noel, gente. Bem legal. Pra fazer as coisas de Natal. Esses de passarinho aqui, ó. Também são bem legais. Eu já fiz um... Um porta-pano de prato com passarinhos aqui. Também dá pra usar esse. Olha que show. Bem legal. Esse daqui são vários apliques pequenininhos. Olha que lindo, gente. Que dá pra pôr em várias coisas. Olha que fofo, fofo, fofo. Esse daqui é o de Minasia. Igual o que eu usei. Vou pôr pra cá, né? Pra ver. É muito. Tem um gigante aqui, ó. De coruja. Essa coruja é linda, gente. Deixa eu ver se tem a foto dela. Olha que fofo. Ela é muito linda. Tem um de cenoura. Eu já fiz também um vídeo de cenourinhas aqui no canal, usando o molde. Também dá pra tapar pra esse. E um de coelhinho, gente. Olha que fofo. Um coelhinho zoiodinho. Bem bonito, né? Todos são de fabricação da Nea Silveira, como eu falei pra vocês. Mas foram presentes da loja Porto Seguro e da loja Paraíso do Biscuit. Ambos do Leandro e da Raquel. Certo? Então, esse kit de presente, gente, eu vou enviar pro ganhador. Os custos do envio são todinhos por minha conta, tá bom? Porém, o envio pro Brasil. Se alguém for de fora do país e quiser concorrer, pode. Só que aí, os custos do envio, gente, é por conta da pessoa, tá? Quando vocês fazem o cadastrinho, lá certinho, vai estar as informações do dia que vai ser feito o sorteio. O sorteio é automático, tá? Porque é um aplicativo, então, o sorteio é automático e vocês são automaticamente também avisados. Vai lá, aproveita, se cadastra pra poder concorrer. E aí, já tá lá a data certinha que vai ser feito o sorteio, tá bom? Ah, o sorteio vai ser dia 2 de maio. 2 de maio agora, de 2016, tá bom? Bem agora. Então, daqui a alguns dias. Então, dá tempo de vocês irem lá se cadastrar pra poder concorrer. E boa sorte a todos, tá? Eu espero que esses moldes sejam muito úteis pra você, como são pra mim. Que vocês utilizem bastante, façam render, né? Afinal, a gente sempre gosta de ganhar uma graninha extra. E um presente, quem não ama, né, gente? Quem não gosta de um presente? E quem estiver na região da 25 de março vai conhecer as lojas lá, dos meus amigos. Que vai ter o endereço aqui no box de informações pra vocês. E, já sabe, querendo comprar produtos e tudo mais. Gente, todos os produtos usados no vídeo, vocês encontram na minha loja virtual, tá? Que o endereço tá passando aqui embaixo pra vocês. Tem tudinho lá, aceitamos cartões de crédito. Se quiser pagar via depósito, na hora de pagar tem que colocar a opção negociação por e-mail, tá bom? Lembrando, cupom de desconto na minha loja, gente. Bia Craval, tudo junto e minúsculo. Vocês ganham automaticamente o desconto nas compras acima de 50 reais. Meus amores, gostou? Dá um joinha. Se inscreva aqui no canal, quem ainda não é inscrito. Porque quem já é inscrito, retira a inscrição se clicar, tá? Compartilhem esse vídeo pra que mais pessoas saibam desse sorteio, saibam desse presente, tá bom? E que mais pessoas vejam o vídeo também que seja muito útil pra vocês, pra todos. Compartilhem bastante, deixem seus comentários aqui embaixo. Boa sorte a todos. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Em todas elas, eu estou com o Bia Craval. E no Facebook é ateliê, é Bia Craval, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!